Música Música Pra fazer de ninguém que bom E tome paletada Uuuuh 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 Onde que eu tinha levado é que faz saco de O sonho que tem a gente velha no coração Vão veio a nadce a ver virar paixão Vem a cabeça esprete de meu balão A senha vai seu corpo sem esse som Escando a guitarra que vem astar no polvo Calma viz, calma viz, calma viz, calma viz Vem veram vauvam vauvam Uuuuh Uuuuh Vem veram vauvam vauvam Chante o som dessa guitarra Faz a ding-a-ding-de-do Eu tô empalhetada Encantou a sonha do céu para o passe-ding-ding-do Que tome falhaçada Dini-di-di-di-di-do-do-do Ai, mié, 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 o-do Dini-di-di-di-do-do-do Ai, mié, 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 o-do Dini-di-di-do-do-do-do Ai, mié, 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 o-do Dini-di-di-do-do-do-do Ai me, ai me, ai